Rapaziada, mano, é o seguinte, ó Tô aqui com o mano Rogério, isso Ele já tá com o latão aí, ó A rabiola já tá solta, vai até lá embaixo, mano Que merda você tá fazendo, mano? Mais 10 Os caras loucos, rapaziada O cara só fica falando palavrão, velho Ô, Joãozinho, vai ficar falando palavrão, Joãozinho Vai pagar 50, tô falando sério, hein Já paguei 30 Vai pagar 50, Joãozinho, te falando palavrão, rapaz E é o seguinte, rapaziada Cadê? Bora, João, subiu o latão Bora, deixa eu bater isso aqui Você tava batendo o que isso aí? O que é isso? Casca de amendoim? Você é doente, mano E é o seguinte, rapaziada, ó No vídeo de hoje nós vamos estar subindo o latão, mano Pra quem viu o vídeo passado Nós pegamos esse latão lá na igrejinha, mano Veio o mandado, tá ligado? Muito brabo Muito brabo, rapaziada Esqueça tudo Nós vamos estar subindo o latão lá, mano, da igrejinha Da igrejinha não, aqui da rua Nós pegamos lá na igrejinha Não, você ficou falando palavrão, você não vai pinar, não Sai daí, sai daí, cima da linha aí Eu paguei 100 Tá na moral O Rogério não vai pinar, não, rapaziada Então vamos, então E é o seguinte, ó O latão tá aqui, ó Esqueça tudo Bambu, bambu, mano 104 reais Você é doido, rapaziada Então, ó Tô indo aí, tô indo aí Rapaziada, mano Vou ter que sair ali, mano Vou ter que vir correndo ali Que o Wander catou um latão na casa dele, mano Tá ligado? Por que que tá preto aqui, mano? Rapaziada, enfim, mano Tava preto a tela Vou ter que ir ali na casa do Wander Pegar o latão, mano Que ele catou lá na casa dele lá E já eu volto, rapidão, mano Fala, jogador Jogador caro esses daí, tá? Sem condições Olha lá, olha lá, olha lá Como é que é o zon E a lata não importa Parece que você é ruim zon, mano E aí, será que sobe? Sobe, filho E a linha? A linha vai ter que trocar, rapaziada Ia subir ficar de algodão Mas agora vai ter que ser de nada, mano Vai ter jeito O vento tá forte, né? O vento começou a ficar forte O tirante do seu tá no meio ou... Onde? No meio, tirante, mano Deu uma arrumadinha nele, tá ligado? O tirante, tava zoadinho Ô, pega esse pipo aí, meu mano Ó, deu uma baixadinha pro meio, Jão Deu subir? Deu subir? Deu subir? Você é doido, você vai subir A gente vai lá levar lá É, já leva logo lá, meu mano Não vai opinar, não Proza muito não, jogador Vai lá Leva lá, Jãozinho Então, só o Jãozinho vai opinar Cansado Xingar pra pagar 10, hein? Xingar pra pagar 10 Tá Vamos ver se o patadão... Ô, leva aí, mano Pára de graça aí Pra rasgar seu pipo Aí, ó, gay, tá? Não Gay Gay não é palavrão? Já é gay é palavrão Não é, mãe? Não, não Não, não é Gay é gay Homem é homem Mulher é mulher Trans é trans Héter é hétero Vai Nossa, não pode controlar o beijo Vai, Joãozinho Nossa, eu quero ver esse pipo subir na família Quero ver ele rasgando ali, ó Vai, descoce o pipo aí, Jão Enverga ele, tá? Envergado? Tá Nossa, Jú Não dá carioca não, Jú Não dá carioca em pelo Eita, prela, fama Caramba, dá nem pra ver a rabiola direito, família Tamanho da rabiola, opa Opa, opa Dezinho, dezinho Ô, eu ouvi Dezinho, dezinho Caramba, ele tá dançando, hein Pagando dez lá, família Os dez cansados Pagando dez Calma aí, calma aí, Jún Caramba, Jún Isso tá chave, hein Caramba, oitinho A gente tá no meio E tá rodando Tá ligado que é fato Que não tem pezinho na frente, né Aham Mas assim que é bom, Jún Tá com muita força? Tá nada, olha aqui Parece que é uma raia, né, mano Não dá nem pra ver a rabiola Latão é top, né Prefere latão ou muxa? Prefiro o muxa Segura aqui, ó, Jún Agora é o pai que tá no toque Dá pichão Dá pichão Dá pichão Dá pichão, 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 dá pichão Sansão, você não sabe não Quer tichão, calma, calma, deixa eu puxar mais Não, já era, agora é minha vez Lô, quero empinar também, hein Eu nem piquei, viado Vou dar um retão agora Ai, vamos comer o cabelo, fala Vem, já vem Vem aqui, Rogério Vem aqui, você empinar, deixa eu começar É igual a rai, ó Calma, tá me roscando aqui, mano Olha lá, os caras não deixa empinar não, mano Olha o Rogério cansado Sai fora, Jún Você nem pula lá pra pegar com nós, rapaz E aí, deixa eu empinar um pouco aí, meu mano Vai lá, vai lá, então Caramba, tá uma forcinha, João Não, mas tá suave a força, não tá não? Tenta aí, mas ele tá muito loucão, ó Eu dei uma mexidinha no estirante, rapaziada Tá muito em cima, mano Cadê, cadê? Tá enroscando aí, mano Ó, seu Caetano, pode dar uma bota? Vê, seu Caetano Posso dar uma bota? Não desce, Juninho Vou botar um pezinho na frente, mano Caramba Só dá pra ver o pipa, né, gente? Só dá pra ver o pipa, rapaziada Cadê a rabiola? Vocês tão vendo, ó Comenta aí se vocês tão vendo a rabiola Agora dá pra ver, ó Parece uma raia, só roda? Na moral, rapaziada, é o seguinte, mano Vai tirar do alto pra arrumar, mano Na moral Tá zoadinho, vai tirar do alto pra arrumar, mano O cara deve ter perdido por isso, mano Porque ficou loucão o bagulho, né? Certeza É, mano Devia tá com linha de algodão Que ele tava com a xilena na frente, rapaziada Vou trazer ele pro lado do céu azul aqui, ó Pra vocês verem a rabiola, ó Na linha Olha ele aparecendo ali, ó Três Dois Ó, desceu, desceu, desceu Agora ele desce, né, então Não, mano, eu quero ele deixar do lado azul ali, ó Pra mostrar a rabiola, ó Ainda ela é bem branca, então fica bem clarinha, ó Top, hein, rapaziada, mano Nós vai arrumar, ó Vamos deixar ele top agora Tá, mãe da rabiola, tá? Você que vai arrumar? Você que vai arrumar, velho? Não, você Eu vou arrumar, então? Pode ir pra aí, então Vamos tirar do alto pra arrumar aí Rapidão, rapaziada Rapaziada, nós arrumamos o pipa aí, mano, ó Botamos o chinante mais pro meio Colocamos a rabiola na frente ali, ó Quem vai subir agora é o pezoca Mano, se perder Já vou pegar o seu quadriculado, hein É, fi Vamos ver, vamos ver, rapaziada Isso agora vai ficar bom Tô com medo de deixar esse pipa na sua mão, mano Na moral É que você não é muito bom, tá ligado? Você não é muito bonzinho, mano Ave Maria Eita, imagina a força que deve tá agora, rapaziada Ainda tá rodando? Tá preso, agora tá rapidinho, hein É murcha, rapaziada Dá um murchão aí Eita, cabrudo Eita, 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 eita Nossa senhora Coloca um metro de rabiola Com medo de estourar, já Um metro de rabiola, aí tem quantos? Um cinco metros Tá com muita força, já Um pouquinho, ficou mais Tirei a gente tá mais Você é louco, não estoura não Se lá no morrão aquele dia não estourou Você acha que vai estourar agora? Vamos ver Com mais força, já Eita, 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 gente O bagulho tá pegando aqui, mãe Tá parecendo minha carretilha Vem de praia, rapaziada Vem de praia Como é da hora? Como é da hora? Nossa senhora Que como? Mas parece que vai me levar Logo envergando lá, filho Se tiver se envergado mais, tá? Nossa, mas fica se ferrado, hein É, então, só um pouquinho só Se eu laço o barulho tem que se envergar Vou desenvergar um pouquinho de cria É, ó Mas agora tá chovado, rapaziada Agora não tá rodando tanto, não Não tá nada Pausa aí, João Pra ver que o segundo Já deu O que foi, João? Que você tá chorando aí, hein? Foi? Fica assim não, pô Acontece, é futebol, pô Futebol é assim Imagina aqueles goleirão lá de Que joga nos campões lá Que toma a bolada lá na cara Nas pernas Imagina a dor que eles têm, pô Normal, é normal, pô Mas é isso, rapaziada A gente vai tá ficando por aqui, mano Deixa os mais caipinando aí O pezoca vai tirar do lado, cansado E já era, mano Joãozinho aí, ó Próximo vídeo aí, ó Vou laçar com o pezoca aí No canal dele lá, ó Relão, brabo Bambu, bambu Contra bambu, bambu, hein Relo de latão Raiz Com o seró passado Tô zoando, João Mas é isso, rapaziada Deixa muito like aí Se inscreve Ative o sininho pra fortalecer Segue eu no Insta aí, mano E é nóis, rapaziada Tamo junto Forte abraço Falou, falou Tchau, tchau E aí